O que é que é o quarto no trato? É. Como não tem? O chinelinho é barato. Tá com caramba na minha alha. Oh, Helena. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu acho que tá muito pra barco, não tá? Não, não, acho que tá muito. Ó, porque eu tenho que fazer isso aí. Barco, 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 não pode ser assim? Se puder vir, as pequenas, quem fica melhor, que daí filma? Eu venho aqui. Chariza. Oi? Passa pra cá, então. Passa pra luta aqui. Passa pra luta aqui. Tem que jogar o dobro pra dar o dobro. Tem que olhar, peraí. Vamos ver o tia aqui. Vamos apertar o dobro e ele vai abrir o dobro. Vai chapéu, vai chapéu. Tem que ter o chapéu. E foi chapéu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nossa, que dado ruim aí. Ai, gente, eu tô ganhando. Vai, 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 vai. Vai, já vai, Fri. Já mais, já mais. Ó, Priscila. Você é foda, você é foda, você é foda. A Priscila não vai abrir também. Eu sou, vai. Vai, Priscila. Vai, Priscila, vai, Priscila. Pera aí. Como é que bate esse cara aí? Vai, Priscila, vai, eu não posso! Vai, Priscila, vai, pronto! Nossa, a Priscila é muito! Vai, Priscila, vai, Priscila. Como é que bate esse cara aí? Pode poder. Vai, Gordo! Vai, Gordo, vai, Gordo. Vai, Gordo! Vai, Gordo, vai, Gordo! Não? Não? Vai, Gordo, vai, Gordo! Vai, amor, é esse negócio aí! Vai, Gordo! Não, não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não. Não, não, não! 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 Cadê o presente? Cadê o presente? O Gordo, depois da lua! Não, não, não! Vai, Gordo! Ai, caramba, meu, velho! Ah, muito durex! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não vai mais! Puta, tá desgraçada! Não tá o poder de presente! Agora toca, Tia Iza! Ixi, isso foi a noite aqui! É! É que é o Renato! Ai, o Renato! Ai, o Renato foi foda! Nem foi da lua! Não sei! Nem foi nem de foda! Vai, Renato! Não, vou deixar a cara lá aqui! Alta da puta! Não pode! Tem que mudar o Renato de lugar! Ai! Vai, Jaque! Vai, Jaque! Vai, Jaque! Mais rápido, Jaque! Tô com dor na nuca, meu! Mais rápido, Jaque! Vamos! Tô com dor na nuca, meu! Ai, Jaque! Meu Deus! Meu Deus! Não! Oi, Renato! O que é isso aí, Renato? Não! 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 Caralho! 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 Vai! Abre! Pega na mão! Pega na mão! Pega na mão! Saque! Meu Deus! Vem abrir! Abre! Vai, Jaque! Meu Deus! Aê! É! Puta pera! Pega na mão! Pega no porta de retrato! Pega no Mackuco! Morre na corra boa! Como você conseguiu abrir? Eu sou bom, ué? Nem chegou no banco! Tá filmado, você vai ver que eu não roubei! É legal a brincadeira, né? É só na minha nuca, eu vou fluir! Abriu o Bruno aqui, ó! Quase que você pega! Se eu souber esse cara livreiro, bicho! Vai ficar dinheiro! Mordi da caixa, velho! Mordi a caixa!